E tudo isso pra sua proteção, pro governo poder supor A BIM na rua, nosso medo de viver O povo possui o que eles vão me proteger A única pergunta é me proteger do que? Repressão e é para a sua 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 Trouplos de choc Baby, sabe como se vai, tem E é para a sua E é para a sua E é para a sua Obrigado.